Primeiro, a maionese que eu faço Queria que saísse o que? Dá um pedaço O que você quer? Maionese Tá bom assim? Não, é um pedaço mais gordo Isso aqui é mais gordo? Deixa eu pegar perdoa Tá, mas pelo menos prova o sabor, vê se ficou bom Cara, essa maionese que é sabor picolé Não tem tangolé, cara? Tem o chambinho que vira picolé? Tem maionese que vira picolé Você acha que nós que temos aqui, o negócio é erinque Quero ver eu liguei no mundo que comer maionese picolé É o pior Sorvete e maionese aqui, ó Só nós Vai, Mini Dá, e daí É, é melhor pra treinar, mãe É, é melhor pra treinar É, é melhor pra treinar É, é melhor pra treinar Um fim de, pra treinar É, é melhor pra treinar É, é melhor pra treinar Euく Pô Sei É Obrigado.